A arma foi apreendida em uma residência na cidade de Itambuara. De acordo com a polícia, no local havia uma ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou aos policiais que o autor das agressões possuía essa arma de fogo e que ela estaria escondida dentro da residência. Ao verificarem, os policiais conseguiram encontrar essa carabina e também essas munições, que foram apreendidas e encaminhadas à oitava SDP. De acordo com informações da polícia militar, os policiais foram até o local e estavam conversando com a vítima, uma mulher de 34 anos. Em determinado momento, ela contou aos policiais que dentro da residência havia também uma arma de fogo. Os policiais entraram na casa, realizaram a vistoria e conseguiram encontrar dentro do guarda-roupa uma espingarda e também munições. A polícia militar foi acionada para dar atendimento a uma violência doméstica. Esse homem de 57 anos teria aprovido xingamentos e ameaçado agredir aquela mulher. Então, a polícia militar foi até o local e deu atendimento inicial para a violência doméstica. Ele contou por que ele estaria com essa arma, o que ele iria fazer com essa arma? Não, ele não contou o que ele iria fazer com essa arma. Essa arma foi encontrada dentro do guarda-roupa, uma espingarda com munições calibre 22. E por ele não ter o registro, a posse daquela arma de fogo, ele e a arma de fogo foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Ou seja, de uma ocorrência de Maria da Penha, acabou tornando algo um pouco maior, né? Isso. A gente atendeu tanto a violência doméstica quanto a posse regular da arma de fogo.